Hoje você vai parar de usar very. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Very é uma palavra muito conhecida dos estudantes de inglês. Até que no estudo inglês já falou um very na vida, com certeza, na grande maioria das pessoas. Mas não que very seja uma palavra que você não deva usar mais, tá bom? Você pode continuar usando tranquilamente. Esses vídeos de não diga alguma coisa sempre dá view, né? Então a gente faz um bait aí. Mas você vai aprender outras maneiras de se usar o very com um adjetivo. Então, por exemplo, very hot. Pra dizer que tá muito quente, muito calor, né? Então você pode dizer assim, ó. It's boiling hot. It's boiling hot. Tá muito quente hoje, tá tudo lascado. Claro que você pode dizer it's very hot today, sem problemas. Só que eu quero te ensinar outras maneiras pra você deixar o seu inglês mais polido, mais bacana. Com mais vocabulário pra você utilizar, tá bom? Então, se você gostou dessa ideia, já deixa o like pra ficar feliz. Coloca aqui embaixo um comentário. I'm ready. Estou pronto, né? Pra poder aprender palavras novas. E também não se esquece de conferir outros links aqui na descrição do meu Instagram e dos meus cursos de inglês. Pode clicar e vai ser brilhagem total. Let's go, learners. Vamos começar aqui, então. Vou colocar o very na frente e outros adjetivos depois, tá? E aí te dá outras palavras pra que você possa usar no lugar de very e o adjetivo. Então, por exemplo, ó. Very angry. Very angry é muito nervoso. É muito pé da vida. Ao invés de falar I'm very angry, você pode falar I'm furious. 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 Ao invés de angry, furious. Então, don't talk to him. He's furious. Don't talk to him. He's furious. É claro que você poderia falar he's very angry, mas pra ficar mais bonito, né? Vamos colocar he's furious. Outra. Very calm. Very calm. Muito calmo. Pode trocar o very calm por serene. Serene. Um exemplo aqui, ó. She's serene today. She's serene today. Ela está calma hoje. Ela está muito calma hoje. Serena, né? Serena, mais ou menos parecida com o português. Outra. Very beautiful. Very beautiful. Pode trocar o very beautiful por gorgeous. Gorgeous. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu pensei que era gordo. Nada a ver, né? Gorgeous é bonito, bonita. Então, that place is gorgeous. That place is gorgeous. Aquele lugar é lindo, muito bonito. Very cold. Muito frio. Troque por freezing. Freezing. That soda is freezing. That soda is freezing. Aquele refrigerante está congelando, né? Está muito frio, gelado. Very big. Very big. Troque por massive. Massive. Então, this apartment is massive. This apartment is massive. Este apartamento é muito grande. E agora o contrário, né? Very small. Que é muito pequeno, você pode usar petite. Petite. Mais ou menos igual no francês, né? Então, I found this car petite. I found this car petite. Eu acho que esse carro... Eu achei esse carro pequeno. Eu achei aqui, ó. Encontrei esse carro pequeno. Very funny. Pode trocar very funny, muito engraçado, por hilarious. Hilarious. You are hilarious. You are hilarious. Você é hilário. Você é muito engraçado. E aqui a gente coloca, finalmente, very bad. Very bad. Você pode trocar, né? Por awful. Awful. Muito mal. Muito ruim. Muito ruim. Por awful. I hate to study on Sundays. That's awful. I hate to study on Sundays. That's awful. Eu odeio estudar aos domingos. É muito ruim. É terrível. Então, são exemplos aqui. Very e um aditivo. Very e um aditivo. Que você pode substituir todos eles por uma palavra única, né? Por um outro aditivo. Deixando, assim, o seu inglês mais polido. E você vai parar de usar muito very, very, very para passar a usar outras palavras. Fica bem legal, né? Fica super, super good. Super nice. Super cool. Gostou dessas palavras aqui? Quais delas você já conhecia? Algumas delas são famosas, né? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês aprenderam também, que é importante para mim. E confere aqui os links na descrição dos nossos cursos de inglês. Principalmente o da arte da conversação, que está com preço muito bacana. Está bem legal. Confere lá para você, que é meu inscrito aqui do canal. Não vá embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar. Come on. Just go ahead and click on it. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. I'll see you around. Bye.